Aí eu agradeço a Deus e a vocês, meus 3.800 inscritos, que está perto de chegar em 4, e vai chegar em 4 e vai passar para 5, vai chegar em 5 e passar para 6, e vai até 100 ou 200, 300 ou mil, mil e mil e mil. E que Deus abençoe todos, que vocês nunca caia, vocês levantem e Deus proteja todos, nós todos, com o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo também. Amém? Amém. Isso. E tem alguns comentários, algumas sugestões, então a gente vai trazer todas as sugestões, né? Na medida do possível. Ah, é. Né? É. Então, em relação aos que sempre está aqui sugerindo. É. Sempre os que estão aqui sugerindo, que estão aqui. O pessoal que está pedindo reza aqui no Instagram, a gente vai estar pegando o nome de todos. É. E vai estar rezando aqui. E com a fé em Deus, estão ficando bons e vai ficar bom. Que Deus é bom e Deus é bom mesmo. Nada. Né? E pedi também para o pessoal lá, para o pessoal aqui do YouTube, ir lá para o Instagram, né? Segui lá. É. E o do Instagram, seguir o YouTube. Isso. Vim se inscrever aqui no YouTube. Vim se inscrever no YouTube e curtir e compartilhar. E deixar seu like. Que é assim que se vive. Porque a gente tem que nascer o pequeno, crescer o que ele está aqui na lista. Nós temos que crescer até o tempo que Deus deu a licença. Sem medo. E sem se inscrever. E no TikTok também, né? E no TikTok também tem que crescer também. É nós crescendo e nós crescendo juntos. E o YouTube também. E o Instagram também. Tudo crescendo junto. E nós se levantando, se equilibrando e eles também se equilibrando. E o YouTube também tem que crescer também.